Bom, graças a Deus eu não preciso muito de fisioterapia, mas quando eu preciso, seja no clube, na seleção, dia de fogo, quando tem madurezinho, é aqui na GD que eu venho, muito bem atendida, trabalho de primeiríssima qualidade, pessoas extremamente competentes, ainda bem que eu não preciso muito de fisioterapia, mas quando eu preciso, ou quando alguém precisa, é aqui que eu recomendo.